A Holanda, né? Ah, sim. Não, o Bruno também é lá no... é longe também. Então é... é um tempinho cabulhoso. Ah, ele tá diferente no Brasil. É por isso que o Bruno tá assistindo, senão ele tá lascado também. Fala, Júnior. 2024, amiga. Esse é o ano. Ano que vem você tem que mudar a porra do Nick, Júnior. Não pode ficar pra sempre assim. E Dexter Mix, Alex Caldas, Xavier Roberto, só galera do mal. Foi um réu, meu irmão. Eu acho que eu já saudei todo mundo. Mefiche, eu já falei que o Mefiche é o clássico Balalau. Beleza? Se... Seguinte. Ó. Cadê? 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 Cadê o chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Tá, o chat tá aqui, chato, chato, chato que tá aqui. Chato é ele. Chato e são os amigos que fazemos na vida. Olha, eu ia falar um negócio. Ah, eu assisti hoje com o Fupan da Quarta, né? E o nosso Fala-Fontestáticos. Fala-Fontestáticos que demoravam. Aí é pau. Eu queria também, mas vai demorar um bocado ainda. Eu assisti com o Fupan da Quarta. Eu falo pra você, achei legal, só que... É bom, é bom, é bom. É o mesmo esquema dos outros, mais ou menos, sabe? Uma jornada de descoberta, ele descobre depois e tal. Só que a dublagem ficou meio ruim em algumas coisas. Tem uma menina lá que aparece, que é a Dani Suzuki. Só que a Dani Suzuki, ela tem voz de velha... De fumante, tá ligado? Ficou uma voz... Ficou... Deu 20 inscrições. Ah, sim. Meu coração não aguenta esse... Ah, foi 20 na vida. Entendi. Bruno, valeu pelo presente aí que deu pra Tomolho o sub. Beleza? Vamos começar. Vamos começar. Foi bom também esse tempo que eu não tava fazendo... Que eu tava fazendo uns Hadouken lá. Porque... A internet tá boa. Eu sempre tô tirando agora o cabo da internet pra ver direitinho, tá? Tá todo direitinho, todo direitinho. Beleza? Podemos começar? Vamos começar. Sim, é o Krauser. Sim, mas o que eu queria falar não era isso, não. No... No Kung Fu Panda, meu amigo, eu fiquei prestando atenção em cada parte do cenário. É muito Sekiro, pô. A... Como é? As estruturas das coisas, tá ligado? O mesmo negócio de bambu, assim, daquele jeitinho que tem uma viradinha. Eu fiquei só... Caralho, caralho. Aí eu soltaria... A garrinha subia. Já tava imaginando o cara da pipa descendo. Tava no vício já. O outro não adendo ainda, parou. E aí, meio gã, meio gã. Mas é um filme bom, é um filme bom. É um filme legal. O Lúcio Mauro Filho, ele dubla muito bem. A Dani Suzuka eu não gostei muito, não. A vilã é a... Thaís Araújo. Ela dublou bem também, a Thaís Araújo. Tem o... Tem o Wiki, né? O famoso Wiki lá no... Como Shifu. Tá, deixa eu ver. Eu acabei de chegar aqui, não foi? Beleza. Agora é só explorar isso tudo. Como assim, bambu? Uma mega... O bambu tá com o Civil Santos. Viste de que o Bill. Tá. Cara, eu não posso deixar de fazer... Eita, não era isso. Não posso deixar de fazer o meu retrocesso chute. Pera aí. De fazer o meu famoso balalau. Adeus. Por favor, senhor. Ele me curou, não foi? Também pensei a adição a isso. Também pensei a adição a isso. Beleza. Tá, acho que tem umas coisas aqui, mas danos também, né? Não tá muito ligando pra cá. Eita, já sei. Ó, o Minion vai me matar. O Bruno vai me matar se eu não fizer isso. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, né? Bom, pera aí. Sobe, desgraça. Vamos gastar com coisa da vida, né? Cadê? Como é que sobe de novo? Ô, meu filho... Sobe, porra! Aí. Ih! Segredo. Luffy, é você. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. Nem se preocupe. O delay tá bem alto. Então tenha paciência comigo, KKK. Mas é melhor assim, sem engasgo nenhum. Bora matar os macacos e o gorilão. Aí vai ser a monja. Também acho. Curiosamente, eu não... Pronto, eu confesso que eu não coloquei. Eu vou seguir. Eu não vou fazer o desafio agora, não. Vou continuar seguindo. Mas... Mas eu acho melhor assim também, sabe? Que aí, tipo, o delay tá alto, mas pelo menos realmente não engasga. A gente não tem aquela resposta rápida, né? Pra, pra... Não só pra você e pra mim, como eu e com vocês, né? Então, a mensagem que tá agora vai chegar um pouco depois. Então, a pessoa que é impaciente, que fala comigo e espera em dois segundos, vai fechar a live rápido. Mas é beleza. Vamos lá. Oxê! Oxê! E aí, pai? Eu lembro que aqui é chato de... De ruxar, porque é muito bicho. Muito cara. Amém! Tá na buster, porra! Oxu, véi, não vê nada não. Esse véi aqui... Tu cego? Não, cego é tu. Não, tu é cego. Foi isso que eu disse. Tu... Tá maluco. Aqui vai ser doideira. Deixa eu dar uma peixeirada nesse. Bora, porque não vai dar não. Oxê! Tá bom. Caralho, os caras são surdos mesmo. É, amizade, eu sou o corredor-x. Sai daqui. Boceta. Peraí, era alguma coisa pra subir. Que é o quê? Medo de quê? Exatamente. Atirar em estranhos, a frente o chute. Ele não sabe pular, né? Tá. Então, vou ver como é que eu... Acho que não era nem pra eu embragar. Hum... Vou subir. Acho que era pelo outro lado. Se eles me esqueceram, eu faço vlau. Não, mas aqui é trairagem. E os monstros, até que truque. É os curirinhos. É... Não tem um... Um dojo do... Dos caras do curirinho. Pô, você está ligado nisso? Lembra disso? Boa amizade. Que morte foi essa que eu não sabia fazer isso. Estou escondido. Ah, é aqui que subi. Esse aqui é baratão. Ninguém sobe não, né? Lembra que tem um cara aqui. Olha ele. Cara, foi estar ali na raça. Na raça é uma palavra muito forte. Vou só dar um balalau nas costas. Caralho, o outro. Não lembra dessa galera aqui, não. Então... Então foda-se. É... Realmente somos o Detectug. Ele não vai saber pular. Venha, né? Eita, que legal. Eu chamo isso de perfeição. Não estou fazendo nada. Por que é que não está aberto, hein? Pegou, não? Não estou. Não está pegando. Vai ter que falar com o véio e o curo. Cheirar o incenso no quarto do curo para acessar os macacos. Não, beleza, beleza. Deixa eu pegar um checkpoint que depois eu volto para fazer isso. Sabia que o Super Metroid fez 30 anos de lançamento na terça? Caralho, bicho. O que fazer um dia, né? Um Super Metroidzinho. Cara, não me ligam nessas coisas, bicho. Fiquei triste. Ah, vai que, mano... Cheirar uma bilula. O que é isso aqui em cima? Luffy, aflerta-se comigo. Dá para subir tanto. Do nada o jogo vai criando as coisas. Aqui tem uma cara que vai dar merda. Uma pipa ali. É isso que eu ia dizer. Eu lembro que tem um cara por aqui. Vou mirar nele e vou cair quente. Ba-la-lau. Pão. Pão. Caralho, nem queria, ué. Peraí, deixa eu... Nível 5 já sabe o que é, né? Cara, eu estava pensando. Eu acho que eu vou aumentar a minha cura, né? Melhor não. Melhor aumentar a minha cura. Eu não lembro onde está aquele cara. Não sei se ele está aqui em cima já. É um cara chato. Achou. Agora fodeu. Eita, o outro estava ali. Eram dois. Lembrava disso. E é, amizade, beleza? Não era para pular assim, não. Agora são três. Cadê? Era alguma coisa para subir. Eu não estou lembrando agora. Era daqui que dava para subir. Mas não é daqui, daqui. Ah. Essa ponta não tem futuro. Ah, era ali. Ah, a vida é feita de foda-se. Não, e teve um vídeo que eu falei. A vida é feita de flores. Porque eu não estou falando palavrão, né? Mas você está ligado que não é flores, né? Não, o bom é que a gente cai no buraco, mas não morre, né? É uma... Está ligado? Se fosse o Daxos já tinha perdido as almas, já tinha tomado no cu. Aqui não. Aqui é de boa, hein? De lagoa. Está seguinte. Vamos... Vamos comprar mais brasão aqui. Minha vida é de brasão. Calma. Vamos voltar. Vamos fazer o negócio que o menino falou. Vamos para o curo. Ih, acho que tem que falar com o véio antes, né? Esse é arrastei mesmo. É, não. O Jumanon já estava no Serasa. Quero cheirar um incenso, filha da puta. Não, eu acho que ele está certo, então. Não, e esse negócio da vida é feita de foda-se. Eu estava com isso na cabeça, porque hoje... Hoje eu... A gente foi para o shopping, né? Foi para o shopping lá na... Lá do Rio, né? Só que aí foi sair. O carro... A garagem é... Embaixo. Está ligado? Não, não, não. O Jumanon está esquisito hoje. Eu tenho medo. O prédio assim é um pouquinho descendo. Eu fiquei... Hum, está chovendo para caralho. Resultado. A garagem estava parcialmente alagada. No tornozelo só. Só que tipo... Molhou o meu sapato todo, né? Fudei o meu sapato. Para poder abrir a garagem e sair com o carro. Até tirei o carro e chovendo. Aí... Minha esposa me assinou o carro. E depois eu subi para trocar o sapato e tal. Mudei a camisa também encharcada. Aí eu andando de volta com o guarda-chuva. Lembrei disso. Eu fiquei, caralho, a vida é feita de foda-se. Não, oxe. Me mudei tem mais de ano já. Morava no Nordeste. Mas eu me mudei em... Dezembro do ano retrasado. Vamos em Niterói. Tem um tempinho já. Beleza. Quer que eu cheira o incenso? Tá. Ele, se eu não me engano, está em uma das casas que era justamente o que eu estava querendo ver um outro dia. Só que eu também não lembro exatamente qual é a casa. Pelo menos está aberto. E aí, minha velha? Eu também. Eu quero arroz. Só da puta. Bora. Ali. Eu tenho medo que era uma dessas casas. Faz essas putaria, não. E aí, meu velho? O bicho é foda. E aí, meu velho? Eu também. Foda, hein? Ah, toda dificuldade é cabulosa, Alisson. Eu apanhei bastante. Apanhei bastante. Eu ontem consegui me virar um pouco, né? Assim. Passei, né? Vou dar o que ele quiser. Boa amizade. Eu não achei esse bicho de cana. É esse velho que eu vou ter que dar pau depois? Esse velho acha que foi o final, não? É, não é? É, eu me confundo. Aqueles caras ali dão até medo de ir. Eu nem vou. Hum, dá o que, man? Olha, o negócio com o fupano é assim, as... Os lugares idênticos. Vamos ver. Eita! Vou falar em suco. Deixa eu... Tá, era isso que eu queria. Aqui, teoricamente, eu posso seguir esse caminho pra pegar esse, pra depois pegar um ataque foderoso. Só que aqui também eu posso pegar o gagal. Aumenta o efeito de cura dos itens. Eu vou querer. Tô tomando um pau da porra. Pelo menos minha cura sobe mais, né? Né, não? Quem é que tá tossindo? Tossa não, minha velha. Quero arroz. Mostra a cabaça. Ih, amiga! Não tem cabaça. Quero arroz. E todo mundo lá. Eu vou pôr melamela, eu vou me melar mais ela. Eu vou pôr melamela, eu vou me melar mais ela. Com a boca, moleque. Quero pegar o negócio. Tô quase zerando. Ninja que fica chamando o lobo. O quê? Não, Bruno. Você tá errado. Passei mais de duas horas fácil. Acho que foi o chefe que eu mais demorei pra aquele ninja. Foi quase uma live toda ali. Tô nem brincando. Ali eu demorei que só... Eu nem vou enfrentar esse filho da puta. Nem quero. Nem quero. Esse arrombado. Ainda bem que ele é um... Que não é nem... O que é que ele perguntou? Eu sou o lobo, não. Eu sou o gado. O macaco tá liberado? Onde é que cheira o macaco? Quer dizer... Onde é que vai pra... Eu lembro que eu... Eu achava que era aqui, não era não? Que eu... Aí... Fumava um beck e ia lá pro macaco. Eu vim ver o macaco. Qual é lá no Buda? Eu vou salvar. Eu esqueci dessa merda. Hum... Cara... Será que tem mais habilidade de... Esse olo? Eu não... Eu aprendi. Eu aprendi um monte de habilidade que eu nem uso. E suprir... Só é bom. Eu uso. Hum... Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Tem do gagal. Não sei o que é isso. É, não tem tanta coisa, não. E... E L... Oite, oite. É que isso é clonior já, pô, já. E o primo meu que, às vezes, ele alugava, pô. Aí o controle dele... O meu controle que eu usava era quebrado. Aí eu aprendi a jogar... Eu só jogava com o noturno. Porque o arrombado não queria passar o controle dele. E tinha um botão quebrado. Aí eu... Não tinha pulo. Aí eu usava o teleporte pra subir nas coisas. Só que aí não avançava muito. Ah, é. Lembrei que tem um... Lembrei? Não, né? Você me lembrou que tem um negócio. Pronto. Então... Não! Olha a besteira que eu fiz. Sei lá. Acho que é aqui. Já nem lembro, mas... Ah, o Antucidemon. Aqui eu quero ver o marco, cara. É aqui. Eita buceta. Sei até onde é essa peste. Ah, caralho. Tá, vamos ver se eu tô afiado. Pra pegar o caminho do... O caminho do maluco. Lógico. Tem que ser um... Uma chapuletada no cu mesmo pra eu aprender. Esse bicho aqui eu acho que vai ser uma tapa pra me matar. Pra me matar. Mas vamos tentar. E aí, beleza? Eu sou o Corredor X. Como é que bloqueia mesmo? Ah, riu pra chorar, porra. E aí, essa daí. Meu orifício carulho. Diz assim, com licença. Deu medo, essa parte. Cai! Foi foda essa. Nossa, que chapuletada, hein? Não faz isso, papai. Ia da puta burro do caralho. Pra cá, vamos. Pra cá, vamos. E aí, João. E aí, eu acho que tá. E aí, eu acho que tá do... e o amor morre da puta acredito nisso é que era para ter enfiado ali o xoxo o xoxo o xoxo xoxo o medo o cara eu defendi aqui viu ele tá mentindo mas Eita nem via você que ir para rir ainda não tava enxergando mas é você então não acho que vai sair fácil aqui não vai demorar não é porque ele não tava da pontinha não é mas essas bombinhas tão deu deu uma facilitada confesso Apesar que ele nem sempre gosta de cair na bombinha não é mas beleza E aí beleza sem dano não mas foi quase foi quase aquele quando empurrou ali ele não caiu mas faltou um pouquinho o cara mas ele tá me fulendo aí aí não pode ela passei é tá Eita agora eu não gosto de ler não e ele ia cair sozinho agora não dá para cair sozinho mas você entendeu o que é que elas não se assustem Eita eu achei que não achei que não desce vai morrer e aí eu achei que não desce cara é o bim bim E aí E aí e ele é o cara da que você perdeu e esqueceu de usar o anel do rolo e o anel do o avel que tá pesadão E aí E aí o caralho eu tentei mais o que tá tentando defender essa porra toda mais e a Lore são os amigos que a gente faz na vida E aí E aí E aí E aí E aí e você vê e e e e e esse cara também tem um life absurdo E aí E aí meu filho é R underscore Cavalcante 80 virou o patrão dessa bagaça boa noite amizade simbora você vai defender não e para de mirar nele para de mirar nele e no joio no joio é na buzão E aí e aí e aí e aí e eu tenho quebrar sacada ali e pare de mirar nele e eu não sei o que quebra tem que ser ele a dele e aí vem chibatero e assim não né porra E aí e para chupeta E aí E aí aí eu para chorar por favor cai senhor e eu vou pular junto eu sou Roberto e eu passou a ser da área de segunda não vem ou foi terceira a sei lá deu certo você é pica e é a bói Oxi ah tá ele é só um um ele não serve de verdade não né não lembro agora é não queria que fosse beleza é é estranho esse bicho não sei chefe o macaco sei os macaquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí o maior favor do Tenente Breno são as copas e cobras e as coca-cola dos litros Ah ele não tem dinheiro esse cachorro Ah tá eu lembro que eu não lembro agora na verdade eu sei que eu tenho que avançar mas tem um monte de putaria e se eu cortasse a corda era para abrir não era não E aí tem a gloombaldo amigo boa noite coca-cola dos litros na caverna é complicada E aí o que é que tem aqui de problema porra nem sei o peixe do caralho ali e descer e quem foi esse que me viu o monge lógico vixe todo mundo me viu agora eita xarivã e lá vai eita era por ter subido ali e aí e se vai dar para despichar daqui eu acho que lá em cima não tem nada não vamos pra cá eita se brincar lá em cima o tempo né não lembra agora e ter essa dúvida aquele cara o pai do Fred Kruger ele é um chefe chefe ou não e se for chefe chefe eu quero para pagar a força né eu estou sem saber onde é que eu estou eu estou sem saber onde é que eu estou e aí o Puta que pariu. Olha eu me cagando agora. Levanta, porra. É não. Cara, mas o Freddy Krueger é legal. Deixa eu tentar matar ele. Ele é tão legal. Vou pegar um ponto certinho aqui. Deixa eu correr pra matar os outros dois. Depois a gente vê. Cadê os outros? Eu chamo isso de putaria. O cara quase me matou no... Peraí, eu tô vivo ou não tô vivo? Poxa. Quantas mortes eu tenho, hein? Eu não tenho mais coisa. Não tenho nem mais cura agora. Vixe, que medo. Cadê o outro? Eu mesmo me curo, né? Eu tenho que dar um... Eu tenho que dar um sparri pra ele. Eita. Ah, deixa eu ficar. Hahahaha. Que isso aí? Deixa eu ficar, deixa eu ficar. Toma-lhe. Me toma, hein. Tá, vamos lá. É só você subir. Tá, foda-se. Vamos subir. Eita, não era aqui. Começou a putaria já. Eita. Eita. O outro me viu. Balalão. Eita. Esqueci disso também. Meu God. Sobe, meu irmão. Bicho. Quase que ele me pega. Me pegou ainda, né? Ô, caralho. Pega o item, pô. Eu tenho que tá vendo, né? Não sei o que tá ali. E é, amizades. Eu sou corredor X. Cara, vai ser foda aqui, vô. Eu odeio esses caras. Esse aí não. Esses são de boas. São os outros. Esse daqui. Não tinha esse ainda. Só as pestes. É, até que dá pra enganar um pouco. Senta que lá vem a história. Pô, prenda, 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 pô, pô, pô. Beleza. Quer ruxar, mas como assim ruxar? Em que sentido? Eu não entendi que sentido. Só quer ruxar. Tô chegando, hein? Antigo mestre santuário. Tô chegando, hein? Grande mestre. Xion de Ares. Antigo mestre santuário. Molhei todo. Eu lembro que tem que matar. Exatamente como é, eu lembro que um é invisível. Tô chegando, hein? Grande mestre. Xion de Ares. Antigo mestre santuário. Eu não sei se dá pra ver, eu não sei se dá pra ver já. Eu fiquei andando, eu trupecei, olha ele aqui. Eu, por acaso... Eu, por acaso, tropecei. Poxa, o que é um glitch? É o Toma. Eu matei. Fiquei tão feliz. Beleza, o macaco já foi. Que é o Easy Peasy, né? E esse foi o último que eu fiz a primeira vez. É o Mã Macaco. Ué. Capinha de bosta. Vai no curo do curo. Perceba. Tamo ainda. Ah, esses são os macacos. Os macacos também é foda. Onde ele, chefe? Isso aqui era pra ser o primeiro chefe. Não é pra ser o cara do cavalo, não. É esse chefe, aquele pseudo Shenlong lá. Aquele bosta. Outro merda. Não vi pra onde ele foi. Eu vim ver o macaco. Cara, compensa mais uma vez. Se for bem gostosinho, ataca no triângulo. É, no triângulo. Ah, eu tenho que ir atrás dele e depois ele muda do caminho. Ou não, né? Se ele voltou pra cá. Quero que o meu sentido do aranha diga onde ele está, porque eu não tô enxergando. Ali em cima. O que eu fiz era pra tacar o shuriken, eu acho. Eu acho que eu fiz uma escolha. Tu pulou pra onde? Tá doido, macaco? Tá alertando os putos, macaco? Peraí, putaria não. Quanto macaco tem, hein? Igual que a gente se cura, mas... Se cura com eles, né? Mas eles tão quase me matando pelo negócio lá. Da maldição. Eu vim ver o macaco. Porra, tava aqui já. Eita, era só dar uma... Que coisa, né? Dá uma passadinha aqui só pra dar uma olhadinha mesmo. A boca de caçola. A boca de caçola tá aqui, não. Caralho! Só uma boca de caçola. Confesso que eu não lembro os puzzles. O que é que é um quê? Eu sei que um parece que não... Aquele barulho... Ele vai pelo som e aquele barulho ali... Da cachoeira ele não percebe. Mas eu não lembro como é que atrai, não. Só lembro do... Do invisível. Que foi o mais chato. Ia achar a primeira vez, né? Porque eu vou matar depois que você sabe. Onde é que ele foi, amigo? O que eu não tô vendo? O jogo desde que ele tá aqui. Então... Pega nada. Ele ali em cima. Eu vim ver o macaco Agora eu perdi de vista Achei que fosse esse, mas é o outro Caralho, viu Não Quase que eu caio Onde é que ele está agora, caralho Eu não sei para onde é que ele pula dali Ai, ai, ai É, isso daí corre, viu Outra coisa não, vai correr Vi isso também Ai, maluco Não é você não É você que eu quero Oxe Ladrão Lembrar que era para o lado alto não Ae, porra Não, essa putaria eu não quero não Acabei, não foi Ou não Ou sim Está faltando alguma coisa Ou ele não morreu E mais ruim Eu não estou percebendo Então Ai, 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 ai Vamos lá. Peraí, assim não, assim não, assim não. Peraí, vai dar certo não assim. Eu não matei, caralho. Acredito nisso não. Acho que tivesse finalizado esse puto. O jogo da galera. A lá em cima. Pra você ignorar esses puto. A internet mesmo está dando umas abaladas. Vamos mais. Ah, não tem que correr. Buceta. Porra. Porra. Agora penei de bicha já. Ou não. Aí foi uma merda. Peraí, vamos. O Token está ali. Pode vir que eu volto. Peraí. Bora. Hagen. Poxa, tá cansado, né? Eu vou só na putaria. Pra baixo, buceta. Porra, Sekiro, bicho. É lógico que ele não ia estar aqui. Ai, 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 papai. Tá nem aqui ele. E eu tentando. Nem aqui ele está. Cadê o rastro de bosta? Olha ela ali. Não. Ela ali, ela ali. Surpreendido, motherfucker. A pessoa que vai dar pra ganhar na corrida, né? Eita, jebicho. Lógico. Ai, ai, ai. Da outra vez eu consegui, cara. Dar uma encoxada nele. Filho da puta. Morreu? Gasto, turma, vai. Era só abrir o quê? Esse homem gosta de força bruta, mesmo, herê. Era só abrir a porta pra entrar a neblina. Daí o macaco QV ia ficar cego e você mata ele. Sabia nada disso. Eu lembro que da outra vez eu abri uma porta, mas eu não lembrava que foi pra isso, não. Agora que eu começo a pegar meus arrozinhos, né? Bota mais força nisso, macaco. Agora eu tô ficando mais forte. Tô ficando maromba. Nani é o caralho. Eu vou mostrar o que é Nani. Ei? Sim. Sei nem o que ela quis. Eu não quero. Ih, caralho. Saque mortal. É agora, é agora. Ih, consegui, pessoal. Consegui. É agora. Iksu. Iksu. E o cheiro a suco. E o... Faz o quê? Chi. Esse Jorge é que é o... É que é a peia. Anata nada. Vamos no rei com meu José. Eu comi isso, Otorio. Não espolete. Eu sou o talmário. É bonzinho. Quero mais risoto. Rapariga. Quando ela não dá risoto, você sabe que ela é rapariga. Risoto sushi é uma delícia. Na verdade, sushi... Eu não gosto muito de sushi, não. Eu prefiro aqueles hot. Aí, quando tem aqui... Os arrozinhos ao redor ali com aquela algazinha. É do caralho, mano. Eu já comi sushi também, mas... Eu prefiro quentinho, quentinho. É o meu pé. Às vezes, ele dorme. Ele dá um cochilo. É porque eu fico em cima do pé. É uma poção estranha. Meu coque melone, meu irmão. Meu coque melone, meu irmão. É o sushi frito. É o que a galera chama de roro hot. Cuidado de bicho. Eu tive que me avisar. Porque se eu não me avisasse... Eu não ia saber, não. Eu quero pegar o queijo... Eu lembro que tem alguma coisa em cima. Ué, em cima é pelo lado daqui. Essa merda é do pixel, meu irmão. Quem inventou isso, meu irmão? Ai, que susto. Para achar o gorilão, tem que ir para o quarto do curo. Sobe lá onde você matou o Legolas e vai para a direita. Tem uma ponte que eleva para o caminho de neve que tem os macacos lá. Depois é a monja fantasma. Beleza, beleza. Mas eu queria abrir a porta aqui. Para dar aquela confusão. E siga por toda a vida. Agora eu fiquei cabreiro. Será que é o orifício carnudo do Okuro? Ele tem arroz. Cadê o orifício carnudo? Olha ele aqui. Preste atenção no diálogo. Eu só consigo saber o suficiente que é diferente do diálogo. Mal o resto. É um foda-se que você nem imagina. O que é isso? É porque o nome é cu, bro. Orifício carnudo? Pode ser orifício carnudo do Rodrigo. O cu do Rodrigo. Eu não conheço nenhum Rodrigo aqui na live para a gente poder brincar, mas... É aquela ponte ali? É porque o foda é aqui, ó. Se liga. Foi aqui que eu enfritei o Legolas, mas... Qual é a perspectiva, Bruno? Era você aqui, a direita aqui? Ou será quando eu chego para enfrentar ele, é lá? Eu acho que é essa, porque foi a ponte que eu vi, né? Não sei se é essa também. Depois você me avisa aí. Ih, caralho. Que jóia, hein? Eu gosto assim. Cair... Tomar uma breja. Amigo, você é inimigo. Sai daí. Tu viu essa? Eu não entendi. Eu também. Filho da puta. Um é porque ele me matou, outro é porque ele me viu morrendo e ficou mangando. Ih, cara. Espera aí. Tem duas pontas. Agora fodeu. Agora a Bahia está fudida. Mas eu tenho essa bonfire? Tenho. Tenho. Não, o lanceiro é chato final. Não, o lanceiro é chato final. Moji, moji. Você é o arqueiro. Pois eu sou o Neo do Matrix. O lanceiro... Esse lanceiro é cego, não é possível. Quem atirou o Leigan. Que putaria é essa, hein? Pare com isso. Caralho, escapei pela cutscene. Eu tô voltando, eu acho. Eu tô rodando tanto que eu não cheguei nem na ponte. E ver como o jogo é louco. Eu chamo isso de putaria. Eu gosto assim. A gente esquiva da cutscene. Sou ninja. Ninguém pode dizer o contrário. E aí, amizade? Eu sou correndo o x... Ah, porra. Filhinho é meu bordão. Onde é que tá o caralho? Peraí, eu tô confuso. Eu tô confuso. Eu tô confuso. Os caras tão atrando até agora. Deixa eu ver qual é o mais fácil. Eu acho que esse lanceiro é pior. Não é lanceiro não, mas beleza. Oxe. Eu sou correndo o x... Eu sou assim. I am cock. Eu sou pica. Então, 10 pipa ainda. Eu acho que tem uns macaquinhos, né? Macaco pra boba. Eu lembro como é que mata o macaco. Não mata, não. Correta, macaco. Me deu a sua alma. Eu queria um upgrade dessa cura, hein? Você dava um ataque normal e cura metade do life. Eita porra, hein? Não pensou. Life da bobonda. Você tá roubando. Tá susto. Esses áudios às vezes me assustam, sabe? Eu tô concentrado. Ai, ai, papai. Vou comprar mais uns 30 desses. Faltou uma dessas pra ficar 18, né? Eita, aqui tem mais duas, ó. Tem como tirar os pontos, não, né? Olha, você me respeite, viu? Você me respeite. Por quê? Você não sabe isso é da turma do tolete. Cara, pior que eu fiz essa merda aqui de pegar essa porcaria. Eu não devia ter feito isso. Gastei um monte de pontos. Eu queria isso, né? Esse era o meu sonho de consumo. Com mais alcance e potência. Mas se bem que essa porra desse saco mortal, eu só me... Assim, às vezes me ajudava. Mas eu me fodia mais que me dava bem. Eu ficava mais tentado em usar ele e tomar no cu. Não tentado tomar no cu, mas você entendeu. Enfia na enguia. Oi? Por que eu vim pra esse caralho? Ele tem que nadar, não é? Eu acho. Ou não? A árvore não pode subir. Já é estranho. E caralho é aqui mesmo. Porra mesmo, velho. Essa é a arte do desespero. Meu Deus. Ah, pera aí. Eu lembro que tem uma bonfire por aqui. Olha ela ali. Safada. Safada. Uh! Eu vou sentar, mas não vou nem salvar. Tomou o olho. É... Bom descanso. Bom descanso pra você. Cara, eu lembro que pra lá tem um caminho que parece que não dá em nada. Eu vou pra cá logo, vai. Um deles é o daquela puta, né? Ah, não. Eu não preciso enfrentar um subchefe. É a... Aquela mendiga lá. Eu esqueci o nome dela. Isso. Vai fazer porra nenhuma comigo, filha da puta. O que é que tem aqui? Aqui é onde a gente conhece Jesus. O que é que tem aqui? Aqui é onde a gente conhece Jesus. Machado? Eita. Cadê o chão? Vai na insistência. Tô voltando. Cri um mapa. Eu vi essa peste caindo também. Pagar, desgraçado. Eu sou o vinte do caralho. Eu sou o vinte do caralho. É, na verdade, o Sekiro eu tô jogando que o Bruno patrocinou, né? Ah, eu tô jogando. Eu fechei já o jogo, mas tô no Ninguém Plus que foi outro patrocínio. Por quê? Não, eu vim dali. E muitas vezes ele vai fazendo o jogo que eu vou querendo, né? Às vezes é um jogo que eu não tô... Não tenho muito conhecimento, né? Às vezes nem tenho ele. Puta, que pariu, hein? Deixou... Deixou curar, pô. Vai deixar não, ele. Você nem se bugou aqui, ó. Sai, porra. Vai, gangbang. Sabia que existe gangbang, não. Você viu essa? É, e depende como você joga, né? Tem aquela do Alanzoca lá, ele com o Kamehameha, matou tudo. Ele destruiu o jogo. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Tamo isso de puta... E... Vou tentar uma vez, tá? O que é isso? o que que eu tenho feito nessa puta vou só roubar ela aqui tem nada incisa não valeu o sacrifício vou tomar um gagal aqui essa puta aí foda-se trabalho da porra vou matar ela vou só correr aqui com as biribinha porra oxe que porra é essa eu lembro que dava pra esquivar correndo mas beleza, mas beleza vocês são os profissionais é não, aqui é eu acho que eles não miraram nem na minha cabeça eles miraram no meu saco logo foi pra matar direto suca verde? é o que fica invisível? vamos ver né bem que agora acho que eles já me viram mas beleza eu lembro que o chão quebra já já tá beleza, passa aí mesma coisa essa foi o que eu chamo de a puta que pariu e eu vi no tiro bem pertinho aí é foda querendo fazer a brincadeira da lógico não é invisível é mas porra me fodeu não, mas a ideia foi boa a ideia foi boa eu mal vou tentar sem isso porque não gosto muito de ficar gastando trezentas vezes um item que é uma coisa que provavelmente não vai ter nem futuro os caras também estão muito afiados ó tá parecendo aqueles filmes de ação que o cara esquiva no último segundo mas na verdade o cara é o protagonista foi só esse detalhe vou sempre curar aqui porque pior que não deu nem para eu pegar o cara de surpresa ué ué deixa ele cagando aí porra pior que eu acho que é um bonfire para cá não lembro mais não tem nada é cheio de mina aqui dia mais tranquilo na linha vermelha do rio né kkkkkk nada que você não esteja acostumado é, Rio de Janeiro é assim por que não né achei achei ele achou que ele achou que ele achou que ele achou que é teu cu tá parecendo que os caras me pegavam deixa eu repousar aqui rapidinho ufa ai ai tá que pariu que pariu eu tenho que matar né tdf 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 Vai daí, buceta. Fico puto, cara. Quando eu boto pra defender essa porra, aí eu rolo pra trás. Ó, o filho da puta vai pra frente. Que porra de jogo é esse? Agora fodeu tudo, né? Perdi o cash todinho. Eita. Nem lembrava que era esse ataque. Eu fui tentar achando que era um pra frente. Nem sei se ele tem um pra frente. Era pra pular mesmo. Pior que aqui eu vi uma fumacinha que eu acho que eu tenho que matar esse puto. Ai, ai. Será que dá pra chegar com o açúcar? Vou tentar. Dá muito. Não vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, errei de novo. Vou fudir o botão agora, na verdade. Eita, filho da puta. Olha, antecipando a doidice. Caralho, apertei o botão errado e não matei. Agora foi. Não precisa de açúcar, não. Foda. Oi? Quando eu uso açúcar, eu fico nervoso. É melhor na doideira mesmo. Outro giz desse puto. Eu esqueci de usar também. Mas foi, né? Isso aí é o... É o... É o... Shoi, né? É o Wolverine. Pode ser o Wolverine da Deep Web mesmo. É porque o filho do Wolverine com o Ciclope... Deu essa berra... Qual o amarelo eu chamo de farinha? Tá, tô em algum lugar, né? Beleza, deixa eu tomar um gagalzinho. Porque a gente não sabe... Se é a cobra que vai vir aqui ou o que o caralho. É a cobra, lógico. Eu acho que não. De sério, que eu tenho que fazer um final verdadeiro pra matar. E eu nunca nem matei ela em outro ponto. Sei nem qual o lado que eu tenho que esquivar. Tô defendendo. É, nessa hora não vai dar não. Porque eu vou ter que fazer um final ruim, eu acho. Aí não dá. Qual é a pulga? Marcelo, não. É, eu matei, não foi? Pior que eu nem sei como matar a cobra. Porque eu nem matei no outro. Aí tu serve que tem que fazer toda uma maracutaia. Isso aí, fodeu também, né? A cobra me fodeu. Ah, como é que eu faço pra cair sem tomar no Ori? Ela tá ali, ó. Era só cair na cabeça dela, eu acho. Eu não sou um gênio. Mas se eu cair certinho aqui... Deu certo, pensa. É, mas aí você tá de brincadeira comigo. Era pra matar, pô. A cobra tá em caralhos house, ó. Ela sabe. Tamanho da minha pomba. Pra dar pôr. Como é que mergulha pra baixo, hein? Oxe! Do nada o peixe virou já pro final. E aí, carne e pescoço. Que porra voeza. Que porra voeza. Aê, buceta azeda. Oi. Beleza. Mas dá pra matar por caindo. Que é uma habilidade de cair sem tomar no Ori. Onde é que eu tô? Quer enfrentar o Macar. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ixi. Sobe porra! Se eu cair aqui, eu vou pra Jesus. Vamos subir. É só você subir. Já já vou ter que comer, vamos lá. Tô ficando com fome. O Macar com esse negocinho do Samurai é muito engraçado. Lembra se o Macar com a tira. Daqui a pouco tem uma bullfire. É isso. Tão atirando, né? Vi isso também. Eita. Caralho, Macaco pra caralho ali. Uma bagunça. Eu vou correr. Caralho, correr pra onde esse bicho? Porra. Corre, negada. Caralho, é bonfire ali, né? É, agora eu vou enfrentar o Macaco que eu não queria, mas... Vamos lá. Ei, Ros... Pratas... Prats... Tamo indo, né? O cara... Ia pegar o helicóptero dele e cata cada... Cada macaco pra levar pra casa. Eu vim ver o Macar. Cara, vamos ver... Vamos ver como é que tá esse bicho agora. Vamos ver como é que tá esse maluco agora. E aí, amizade. Beleza, eu sou corredor X. Vamos lá. Lógico. Eu tenho que fazer besteira. Eu gosto quando eles pendem aí, ó. Lógico. Pera aí. Tô desvindo até com o corpo. Aê. Não, ele tá fazendo padrão doido. Eu gosto desse padrão, não. Aê. Finalmente, o padrão que eu gosto. Ele bate muito forte. O padrão que eu gosto. Aliás. Joga um tolito, joga um tolito. E aí E aí então variação grande e golpe quase eita fodeu agora jogou que nem bosta era pra eu pular pra frente era pra eu ir pra onde ele tava você não vai bufar o round 2 com o macaco hã? não entendi se matar o macaco agora não vai burlar o round 2 oxe não se for nunca joguei não como assim? é porque eu já tenho a lâmina mortal lá? caralho o life dele é absurdo tem um que eu acho que é Sifu mesmo o Sifu é o que é da do Team Ninja teve um jogo aí que disseram pô isso aí é é o Sekiro de Kung Fu meio de atrás estranho o que é o que é que é o que é que é Já que eu achei o espadrão pior do que ele sem cabeça Ae Eita porra Caralho O que ele quis dizer é se você não matar esse mamaco e for direto na monja fantasma Você pula a briga com os dois macacos Daí você volta nesse macaco depois da monja roxa Entendi Se eu não matar o macaco e for na monja roxa Eu pulo a briga do jovem macaco Tá, mas os dois macacos não me dão mais força Pra que é que eu vou pular Tá ligado Porque eu quero força Dá então Eu mato ele aqui e mato lá na dança do Chaco Quero, quero Não, é preguiça não, eu quero força Porque eu vou ter aqueles três desafios pra enfrentar Quanto mais força eu tiver mais dano eu bato nos caras da frente Pô Quando é velho né bicho, bora lá O mínimo que eu puder ter de dano a mais pra mim já é bom Esse cara confesso que não dá pra, não dá pra ir na defesa não Eu não tenho cacifo pra isso não Eita Não tenho dois discos pra isso não Ele é apavorador Matou Mas as bombinhas são boas Eu tô achando estranho que ele não tá fazendo padrão de peito nem de coco Pô, quero os mais legais Tomou bonito agora não foi? Eita, agora que ele tá com o otolete Deve soltar o peito, não soltou não Tô achando que era pedra, eu não podia pedir não sei Era isso que eu queria Vem filho Cadê o ponto? Esse eu não gosto não Esse padrão Esse foi foda Essa foi Essa foi Caralho, essa foi uma ideia de merda da porra A primeira vez que eu enfrentei Pode ter sido Que eu ganhei, não Acho que não Deve até dar, pô Mas ele Eu sei que vocês querem me incentivar Eu me fudei Mas tipo, não é uma boa ideia Porque esse bicho Ele faz um padrão muito variado E aí eu tô sentindo que ele tá fazendo um padrão danado aqui Ele antes fazia bem mais essa de ficar esperneando no chão Do que ficar fazendo as outras O cara tem que pegar o time muito certinho Se errar um Se errar um já é 90% do life Não vale a pena O cara é muito perfeitinho Muito perfeitinho Muito perfeitinho Eu tenho que pegar melhor o tempo Entre os ataques dele Pra meter pra nele Ó, putaria Ó, isso é putaria, pô É putaria Meu filho Ele varia muito, varia muito Sejam bem-vindos Mas venham na maciota Tá certo? Não vale a pena Tá com medo do caralho o macaco Me fodeu o macaco agora Agora ele me fodeu Eita, tem que tomar um toleto na cara É, não, eu vou fazer mais na bombinha mesmo Os paramortos acho que ia tirar também Mas vou intercalar com a bombinha Eu preciso pegar um ponto pra fazer isso Deixa eu ver se no começo eu der duas Não, 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 não é assim não Tem que ser uma só Não, 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 não Ele nem, ele nem Ele é meio doido Meu filho Ele tá pra rir, vai. É, tá aí, meu filho. Esqueci que é pra pular. Se brincar, eu acho que eu fiz pra rir mesmo. Eu lembro de pular esse ataque. Eu lembro de pular esse ataque. Mas no final do jogo, quando eu fetei ele, eu não fui pra rir, não. Eu fui só correndo e matei. De primeiro, inclusive. Mas aquele tá mais difícil, né? É isso que eu queria. Tirar um pouquinho do pulo dele. E essa bufa. Eu sem querer do caralho essa. Eu fico confiando que ele vai ficar todo fudido, mas não é sempre, né? Eita, colocando o cu de volta com as unhas. Meu Deus. Não, mate. A porra ali tá só. Com medo. Aê. Calma, boca de caçola. Ele peidou é que vai sair toleta. Uma foi. Era pra cortar ele logo, né? Já que eu já tava com a lamina mortal, mas beleza. O jogo não quer, não quer. Lorde Nizelk. Valeu pelo sub. Vamos lá. Vamos ver agora. Vamos ver se ele vai ficar mais nervoso, né? Já pensei que o cara vai e salva. A música agora dá uma mudada da porra. Vamos lá. Dois... Dois... Um. Deixa eu ver se é pra dar um gagal Um, dois Um, dois De grain grain Parriu o caralho, parriu pra chorar Não era pra pegar não, essa Passar na manteiga Eu passei a manteiga nele também Não foi assim que ele pensou não Tentei o parri agora Mas não tava tão perto Caralho, uma dessas já deixou fudido Eu parriando Isso eu não gosto não Um, dois Um Puta Como é que eu Eu consegui escapar de certa forma Um, dois Um Ixi Nunca fez isso Não lembro de fazer isso Delícia Como assim, amigo É, não dá, não dá Pra ficar brincando com isso não Eita, vai daí Pera aí Ixi Olha o medo de trás estranhos Pera aí É É efetivo O pior que eu sei o padrão dele já Só não aquele escoisado Mas vamos tentar Vai Ó Ele tá fazendo isso aqui Que eu não lembrava Ele fazer esse O chato é a cara ficar perto Ele dá um grito desse Agora o punho que ele se joga Ó É Esse ataque não existe Eu vou botar só um pouquinho Ele tem que botar até o top Eu casquei Tampou É O que? Degrame, grame The chicken eggs Passar de manteiga Eu não gosto não Será que ele é meio lésio, né Os ataques Mas eu vou bem na No safe aqui Eu não vou Arriscar não Eu vou até tomar o açúcar Porra, essa eu não esperava Lembrei Tem o arroz, né Pera aí Ele comeu arroz? Como se fosse um leite Foi? Não, mas também O que tem pra dar dano nessa porra? A gente poderia Ataque Tem o cofete Vou ficar invisível Esparrei errado Esparrei errado Arroz Arroz Se enrolar ali mais Eu acho que Você ganha a ressurreição, não? Que medo A ressurreição tem que bater Ou é um tempo depois Drama divina Pera aí Mas eu tenho uma só Pô Gastar aqui Tem duas, né Tem uma guardada lá no caralho Mas, pô Gastar aqui Não sei Como esse aqui Eu fico meio com pena de gastar Tem três Sim, mas é pouco, né Não é pouco, não? Vamos lá, vai Eita, usei o açúcar Já que eu tô torrando tudo Vamos usar esse puto aqui Já que eu tô torrando tudo mesmo Aí Paralho Estou dançando frevo Tem mais riso não agora Eita, eu adoro isso Bateu, correu É Jack Chan Um, dois Um, dois Bateu, correu, Jack Chan Bateu, correu Jack Chan O bom é que é muito grande O espaço para a gente correr Um, dois Um Não vou não, eu estava encurralado ali Oxe, me doido Oxe, me doido De graem, graem, tem chiquinho Dice Essa passada de manteiga Oxe Oxe Por que porra, eu fui para cima Eu não entendi essa Caralho, todos os itens do trabalho foi embora Eu fui para cima Oxe Entendi Essa foi foda Essa foi uma boca de caçola Oxe Oxe porra, bicho, olha que meteira, eita, eita, não, porra, sério isso, bicho? ih, olha o macaco ai, olha a subirra do macaco, esse macaco cacapurra aqui, vamos meu deus como é que ele é mais rápido que eu as coisas que não as coisas que não existem não vai lá, vai lá Bruno, bom descanso Ronaldinho só ser vou melhorar nele aqui, vou melhorar melhorei pra caralho não demora muito tempo pra me foder uns parri que dá medo parriu pra chorar amiga né Por que que, por que que, eu não entendo as vezes Entendo, não entendo, simplesmente não entendo Parece que tem coisa que vai ficar mais fácil, não fica Aqui eu morri mesmo, mas tipo, o cara joga as bombinhas Aí as vezes dá certo, mas as vezes, não funciona de jeito nenhum É, comandos, comandos, xarivan E o mela é mela é mela E o mela é mela é mela O que é que, o que é que azulá E o-pou-me-la-me-la, eu-vô-pi-me-la-nã-gê-la E o-pou-me-la-mela, eu-vô-pi-me-la-nã-gê-la E o-pou-me-la-nã-gê-la E o-pou-me-la-nã-gê-la Vamos lá. Vamos lá. Porra, eu sempre esqueço dessa porra de buceta. É, não. Pense, Leão. Porque eu já não faço. Aí ele vai e faz uma chupeta do Lúcio na minha cabeça. Eita chupeta do Lúcio com essa. Então... Ataca, porra! Ah, não é buceta. Ah, não é buceta. Gostava quando quebrava o cast. Nossa, porra! Não quebra mais nada. Lógico. Lógico. Tem que fazer isso. Tá na buzzer, porra! Eita chupeta do Lúcio na minha cabeça. Ai, 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 ai. Pior que é mesmo, meu filho. No começo vai bem, mas depois... Vai dando umas bosta. Já sei uma coisa boa pra tentar, meu filho. Fazer o seguinte. Todo chefe é o mais fácil, né? Leão pra uma graça. Beleza. Beleza. Vamos lá. Cadê o pum? E o tolete? E o tolete? Sou da turma do tolete. Quase me pega, hein? Tá melhorando agora, pelo menos, né? Mais ou menos agora. Tá melhorando agora. Ai, delícia. Tem que morrer agora. Injecta esse barbosa, beleza? Um, dois, três. Agora foi, pelo menos, né? Tá, foi um pouco mais rápido essa. Vamos ver a outra agora. Poxa, caiu da sua cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Não entendi. Tu não sabe se é da turma do tolete. Também se é da turma do tolete. Vou preparar um pra ele. Pegou nada. Um, dois. E aí? que joia em levanta porra ela fica deitada o açúcar já era agora eita meu deus eita essa daí peraí 1, 2 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 quando der precisa disso cara, sério mesmo tu precisa dar uma dessa? não precisa não precisa vamos de grain grain, vamos de grain grain ai 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 acho que eu tomo agora leão tô sem pressa vamos Beleza Fio, fio, fio Bora, amigo Mandou embora Nossa, era pra bater mais Ou não, né Nada aí A sua manteiga já era É outra no carinho Se tiver no carinho não vale Aquele confeto dá mais dano nesse bicho Se eu for de grão em grão acho que a galinha morre É só se eu vacilar Ó, de um por um aqui Ele não vai me pegar Só se eu der vacilo em câmera Essas coisas, né É, agora aí Como agora também Confede dá mais dano Opa Deixa eu dar um gagalzinho aqui Aproveita que ele vai fazer esse pantinho Pera aí Não, vou deixar pra ele dar o grito Quando ele der o grito eu faço confeto Não vou arriscar aqui não Deixar ele na dele Deixar ele na dele Aí, tô sem espaço Lógico Pra que eu fico pra duas? Agora Eu lembro que confeto dura mais também Ó, ia pegar isso aqui Vamos dar mais uma Eu aqui Cara, eu tenho a impressão que é quase imperceptível Ou tá o dobro do dano Dei duas, né Sem tirar de dentro Bora Um, dois Não vou arriscar A jogatina aqui Ó, uma putaria Acabou, né É, não Acho que era o dobro que eu tava recalzando ali A pofeta acabou Até porque eu jogo meio lento também, né Acho que se eu fosse mais frenético Tô escovando com cor Eita Eita Traem estranho Cara, saudade Já que ele pulo Que ele se jogava a mim Meu Deus Já me furei agora Um, dois Bora Bora não Filho da puta Quase 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 Meu Deus Eita Meu Deus E agora Cadê o arroz? Não tem Não tem, né Meu God E ainda não posso reviver Já tem essa gracinha também Meu Deus Cara Que moeiro Quero só que ele deu o grito Vou usar um itemzinho Aqui Eu não vou arriscar essa porra Vai Ai Lógico Eu tenho que cagar no final Pode só um pouco Já quieta Aí Quieta o pau Aí Eita Eita O que foi que eu fiz Quase Meu irmão Não Isso Eu não quero nem pensar Cuidado Vai pro canto Vai pro canto Seu animal Tô indo Meu irmão Não sei vocês Mas eu tô tenso Eita Aí Da merda Meu Deus Eu não vou voltar Pra Oxi Eita Tá doido Porra Pra falar um padrão Que nem existe Tá de boa Que bom Eu tô tenso Eu tô com medo do boss rush Eu tô tomando pau aqui Imagina o boss rush Que eu tenho que matar em sequência Tudo bem que eu vou ter item Pra curar e tal Entre elas Vai voltar os itens Vai meio que Ixi Meu Deus Cara Não Vou ser assim Não Não faz isso Porra Olha Ele fica nessa putaria Pra me cercar E depois eu não ter como correr Vou bem aos pouquinhos mesmo Porque nem 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 tora Falta só um Eu sei Falta só um Se ela aparecer Que ele quer um biscoito Eu meto Aí Metei biscoito E tome Jack Chan Deu resultado Toma Jack Chan Execução Aurora Se a colchão Do flip Não tem uma caverna Aqui Beleza O flip Já fechou Beleza Bora Fica mais forte Tirar esses itens Pra não ficar Usando sem querer Tá bom assim O outro macaco Aqui já não Porra Eu acho que Não É a flor Contro Elf set Uma saga Puta que pariu Ô Moreno Tu já percebeu Que as vezes Quando você tá Com mais de um inimigo Enfrentando né Tem mais de um inimigo As vezes você tá Meio que apanhando Você tentando se curar Um deles foge Eu acho que é pra ajudar Só que tipo Quando você quer Não ajuda né Eu tava numa parte Que enfrentava tipo Um cérebro Que ele Ele dá um dano Mais ou menos assim Só que ele dava tipo 475 de XP Tava peste Era massa Tá Como é que eu volto Eu não sei porque Agora ele descobriu Como é que volta Tá ligado Ao invés dele voltar antes Cadê Ah já tava quebrado Aqui eu acho Não Não sei Como é que eu subo Não dá pra subir mais Só na bonfire Minha cabeça Mas beleza Mas beleza Leop não vai ajudar Não Dá pra confiar No leop não Essa flor tem que dar pra quem? Dá o que? Não Não é aqui Qual é o do macaco Não tô lembrando não 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 é aqui Ou é Não lembro daqui não Eu lembro que eu peguei Uma bonfire Antes de descer Aí do nada Desci e me fodi Pronto Agora não tô conseguindo Lembrar a porra Da bonfire Não é essa Mas é Será que é em outra parte? Não É aqui mesmo Vale sobre o mestre Vamos lá Aqui é o do macaco Vamos repensar Aqui é o do macaco Tá A parte de baixo Beleza Fala da puta Eu não quero me deixar subir Beleza Um quer Tá na putaria Na brother Acho Agora rampa o outro Ou era pelo outro lado Tinha que dava pra sair daqui Normal Quem tem medo de puta É pai de família Não é pai de família São umas cobras Tá Deixa E aí Zero Shark Tá bebendo um copo de pinto É isso Eu não tava enxergando Então Copo de pinto São as cobras Era aqui Pô É o Jack É o macaco ali Ali mesmo Ali mesmo Eu lembro que ali tem a confusão Ali tem a confusão Muita confusão pra lá Os dois na verdade Eu lembro que Eu não sei se lá tem alguma coisa Vamos descer aqui Vai Esse veneno é chato E aqui ó Tchau E aqui ó Tome Que assusto Do caralho Filha da puta Puceta Desgraçado Desgraçado Deixou me curar Filha da puta Um cachorro mal ouvido Tá mais difícil Que outro macaco O que é que a gente compra aqui Não tenho dinheiro pra nada Porque eu morri pra caralho Né Também É Não adianta Deixa eu desputar Descer Eita Eita Acho que eu lembro disso É a parra da cobra Não é Outra E a das paredes do capeta Vamos ver se eu consigo lembrar É o caminho Aqui é o caminho Aqui é Jesus Normal Era aqui em cima Eita Eita Eu não tenho Pode não amigo Fala cano Ah Ah eu tenho né Ah, tenho, é o que eu mais uso. Caralho, voltou muito aqui. Tem algum, tem uma bonfara que eu não peguei, porque eu não lembro de dar tanto toda vez, não. O cara que tá ali. Eu não tô vendo, tô subindo aqui. Tô indo pra onde? Onde é isso que eu tô? Onde é isso? Ah, eu acho... Meio que vim daqui um momento. Não, não, não. Eu passei por aqui em algum momento. Passei por aqui. Foi. Foi não, porque eu não peguei aquele item. Normalmente pego. Aí você brincar foi, viu? Foi que eu vi uns caras brancos aqui. Tem um macaco branco aqui atrás. Do nada, o bicho é o Michael Jackson. E aí, amizades? Eu sou o Corredor X. Peraí que a putaria cantou aqui. O medo é transtranho assim. Vamos descer. Eu quero que os macacos caem, eu ganho XP, mas... O jogo não vai fazer isso comigo. É... Ah, é verdade. Eu não sou o Corredor X, sou o G, bicho. Tem razão, refrescância. Confundi. Oxi! De novo. Xum. Olha, dessa vez eu escapei, olha, do dano. Interessante. Que a cagada não faz com as pessoas, né? Corre, macaco. Pô. Mas o puto... Na lava é... No ar, sei lá o que é isso. Ele vai rápido do mesmo jeito, né? Interessante. Olha, onde é que tá a saída? Vou sair daqui. Meu Deus. Ah, acho que foi pelo lado errado. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ah, eu lembro que eu tinha que subir. Não, era de cedo, dane-se. É, o G, bicho é foda. Então, talvez realmente não tivesse bonfire. Vamos lá, vai. Nem que dá pra subir aqui. Peraí, hein. Eu chamo isso de putaria. Olha. Aquecou? Usar veneno. Eu lembro que dava pra subir. Subi. Aí, agora. Agora, porra nenhuma, né? Tchau. Tá. Tá. Cara. Tá. Tá. é só a merda e não existe isso cara não existe Oxi andou atrás do paredinho é bom Oxi não entendi como assim Ataque de bilola não entenda você entendeu Mephich você entende eu não entendi o caminho para lá também né olha que eu reparei Ah não para lá foi o caminho fodei e tem que cair mesmo é perto do cara da é aqui é exatamente aqui susto é foda-se não esse é um atalho mas é um atalho é mais seguro eu acho como é que pula me explica aí cheguei cheguei consegui não consegui não decotou velho peraí eu tô aqui embaixo eu tô bem então aí cara vamos ver se vai dar certo agora vamos olha mas eu não lembro qual é o time é para passar caralho foi ó que delícia ai ai aumenta a boca de caçola é minha não sei nem se eu devia pegar isso na verdade eu tava parando para pensar aqui eu não sei se eu devia ter pego isso caralho hein difícil que se for é difícil bem eu peguei um zito que eu não lembro para quem tem que dar eu dei meu pomelone meu irmão vamos levar para alguém vamos ver quem quer quem quiser a gente dá vamos ver quem quiser a gente dá liga o homem o homem ae já é segunda aí não entendi não quer dizer está de noite ainda não virou dia está escuro A única opção não tenho certeza Jeg Jeg sou eu Ó, foi o seguinte, eu não lembro pra onde tem que ir Tá, isso aí é normal Até, no super end, zero pessoas Vamos tentar de novo O teste de força Não, é desafio de força Vamos tentar esse aqui do primeiro Pra ver se eu tô melhorando Aqui eu matei Foi dois chefes, não foi? Foi os dois macacos, na verdade, né? O macaquinho e o macacão Macaquinho e o macacão Acho os caminhos muito parecidos Pensou, né? Brincadeira Morri Às vezes ele já nasí, Adam E vai to O que é isso, amigo, hein? Nada, nada Agora fodeu Pegou uma, pegou três Não tô nem passando da primeira, co Ficou muito melhor do que ontem Calma! Bicho, ainda não aprendi a enfrentar ele. Que vergonha. A outra sequência aqui, hein, mesmo? Deixa eu ver. É, não tô sentindo mudar muito só a minha força mais, não. Começa com o macaco. Aí é foda. Começa logo com o macaco. Vamos lá. Ele tá na bombinha, safadeza, na bombinha. Caralho, que bombinha foi essa, GB? Aí é. Llorou um pouquinho aqui. E está a bombinha. 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 a segunda forma ela não a bombinha tá funcionando mais nenhum até funciona vou ter que acertar a defesa essa freada é muito engraçada começando a brincar calma meu patrão eu defendi essa cara é roubar diga tá quase né caralho eu ia dizer que ia pegar em mim mas pegou matei ó melhorou agora não foi? receba vou prender esse cara ainda pra matar ele rapidinho e já foi vamos ver a borboleta gel a japa gel roubar do nada pegar japa gel e em brasil meu amigo bicho falando japa gel eu não to crente cara com fulbana 4 Dani Suzuki dublando meu amigo foi quase foi quase não foi quase nível Luciano Huck é porque o Luciano Huck só tava falando né ela tentou interpretar mais a voz dela de veia e fuma não tava encaixando na personagem não tava muito fora tava nível Whindersson lá no Era do Gelo tava difícil de passar porra porra que pariu caralho caralho gastei muito pontinho né só tenho eu só tenho 8 brasões eu tinha 130 quando comecei a lá beleza eu tô entendendo que o jogo tá eu tô entendendo isso o jogo tá querendo me fuder tá beleza e o Whindersson me kiss me quer me fuder me beija porra então bora aí e afetar ele de novo o jogo não deixa vamo pra brabuleta eu nem sei quem é o próximo vamo ver vamo ver velho e s O que é isso? 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 O que é isso?